E aí pronto, vamos nessa, vamos nessa, rapaziada. Bora aí, ó, botei o street housezinho, hein. Preciso comer um chocolatinho, mano, eu não vou só assim. Pior que eu também, hein. Eu tô só no chocolatinho aqui, pensando em alguma comida gostosa. Qual que tu tá comendo aí, Max? É, refus, refus. E tu, tá comendo o quadro, Débio? Fiquei curioso. Eu tô com... Caramelo. Vai lá, Débio, churros. Canta pra nós aí. Empeça o fantasma de caçar com cruz e picos. Tire uma foto do... DM, tira uma foto do fantasma. Obtenha uma média de sanidade abaixo de 25%. Ah, é a última fase, mano. E não sabemos se responde a todos ou sozinhos. Ah, Lisa Thomas. Vamos lá, gente. Média de sanidade abaixo de 25%, né, meio que, tipo... É o objetivo que é, tipo, respirar pra gente, né. É, exatamente, DM. É o, tipo, é o padrão. Pois é, pô. Não entendi esse objetivo total, hein, não. Vamos lá, então. Já tô gravando. Oh, saudade dessa casa, cara. Essa casa aqui tem altas histórias, hein, DM. Fala aí. Pois é. Chega a aparecer alguma coisa na câmera? Porque até agora não apareceu nada na câmera. Aparece. Pode aparecer o vulto. Quando é que a gente vai jogar sem lanterna, só na câmera, todo mundo? Vamos fazer uma. Só que não agora. Aqui tá fogo, mano. Opa, traz aí, sim. Oide, é bora. Cara, sabe o que eu lembrei? Quando a gente fez só lanterna aqui, jogando a lanterna no chão, tá ligado? Deixa eu botar um climinha pra gente aqui, peraí, peraí. Deixa eu botar um climinha pra gente. Pronto. Genial. Um chadinho de fundo. E já vai mandar um papo pra gente, hein. Eita, rapaz. Que rapaz. Main room? Essa não é tímida, não, mano. Ih, é verdade, hein. Main room. Não, main room não pode ser, mano. Não. É master... Master bed, mano. Deve ser master bed. Cara, eu não lembro que é que é... Três anos. É a pequenininha. Tem três anos. Ah, não, mano. Não, 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 não. É a pequenininha, velho. Meu Deus do céu. É a hora. Gente, é a pequenininha, gente. Caralho, só pode falar, hein. Mano, eu tenho um... Você está aqui? Mano. Mano. Ó, tá aumentando os decibéis aí. Nos deu um sinal. Temperatura baixa, temperatura baixa. 10 decibéis, 10 decibéis. Ela deve ser tímida. Deixa eu pegar aqui pra ver se ela responde. Você está aqui? Isso aí. Por quê? Nos deu um sinal. Ih, aqui ficou frio, hein. Fez fumacinha, hein. Eu acho. Ela mexeu a porta, ela mexeu a porta. Cara, 11 decibéis. 16. Aqui não respondeu, não. Ela tá por aqui, ela tá por aqui, ela tá por aqui, ela tá por aqui. Tenta de novo, né, meu espírito. Eu tentei, não deu. Mas deu fumacinha, tá? A temperatura caiu. Quer pegar mais item? Ah, já colocaram. Você está aqui? Nos deu um sinal. Apaga a luz daqui, mano. Você está acompanhando a câmera, velho. É a luz, eu apaguei, eu apaguei. Rapaz, eu tô achando que ela vai aparecer aqui, vai dar uma merda gigantesca. Ó, ó. Ela mexeu na porta. Vê, alguém que tá com a impressão aí, ó, pra ver. Impressão, eu tô sem. Olha, se quiserem, eu posso ir lá no caminhão pegar. Não tem problema. Se vocês insistem assim tanto pra eu ir lá, eu vou lá. É um dedo duro, né? Eu vou colocar uma câmera aqui pra ficar gravando esse quadro. Ai, 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 ela apareceu aqui. Uh, uh, moleque. Ela parece ser grande, cara. Ela não me deu, meu? Ué, você viu como? Você viu como ela? Ela apareceu tipo um vulto. Ah, Zé Dots, né, então. Ela apareceu um vulto. Pode ser Dots, pode ser Dots, pode ser Dots. Foi Dots, então. Já botaram no rosto. Não, não. O DM viu o vulto lá no quarto verde. Sim, tava no verde ali. Quando eu fui colocar a câmera. Seu Dots, seu Dots, seu Dots, seu Dots. Não, vamos lá ver, vamos lá ver. Eu quero ver esse Dots, eu quero ver esse Dots. Eu fui colocar a câmera e larguei ela. Tudo errado. Deixa eu ver que eu nunca vi esse trem. Fico olhando aí, ó, na hora que... Ele passou nas duas câmeras já, nessa e nessa aqui, assim, ó. Eu vi em cores lá na hora, tá ligado. Acho que é mais legal de ver, né, não? É, essa é mais legal. Mas eu vi nas duas, eu vi na outra também. Nessa eu não vi ainda, só vi no Night Live. Vai vendo aí que ele vai passar. Olha um pouquinho pro lado, assim, com o personagem, sei lá. Parece que o bagulho dá um reset na tela. Apaga as lanternas, apaga as lanternas. A gente parece aquele pessoal das antigas que juntavam uma TVzinha de 14 polegadas, assim, tá ligado? Gente, era pra ter duas câmeras se eu não tivesse feito uma cagada e jogado a minha no chão. Tá lá onde eu ia colocar, tá ligado? Vou lá arrumar, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Ah, eu acho que vou levar alguma coisa, né? Eu vou levar um negocinho, Bastãozinho. Leva outro crucifixo, leva outro crucifixo aí, ó. Leva outro crucifixo. Leva um negocinho aqui, ó, isso aqui, ó. Caralho, eu acho que eu vou também. Eu vou tirar uma foto fantasma. Eu já vi ele já no Dots. Cadê a sua câmera, ô... Cadê a sua câmera? Eu tô tentando ver, eu nunca vi ele. Bem aqui, ó. Eu posicionei ela bonitinho e larguei ela no chão sem querer. Nossa, DM, meu Deus. Eu vi a sua sombra entrando. Eu tomei um susto, mano. Não quero, velho. Mas Max, não olha pra trás. Fechou! Já verificaram a impressão digital? Fecha, DM. Não fecha, DM. Sério, mano. Tem abertura aqui, não, mano. Não. Mano, você vai me... Foi coisa do SIGs agora. Não tem nada a ver com isso. Tá, velho. Na moral. Coisa do SIGs o quê? Gente, eu só quero botar câmera, gente. Deixa eu botar as namorazinhas. Ó, eu tô bem longe, hein. Pra provar aqui, ó. Mas, peraí. Sai daí, mano. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ele passou correndo na frente da... Sai daí, sai daí, sai daí. Vem aqui pra garagem, pra garagem. Mano, o que que tu viu? Mano, não tô nem zoando. Eu botei na câmera noturna, passou o vulto dele correndo. Então, mano. Você era um velocista? Só quero botar a câmera, velho. Gente, acho que pra ver... Você viu impressão digital? Não. Já deu tudo. Já deu tudo o quê? Já deu tudo o quê? Ué, é... Temperatura baixa. Onde? E Dots, pô. Temperatura baixa e Dots. Tem temperatura baixa? Onde, mano? Não, não teve mais um, não, mano. Teve temperatura baixa assim aqui dentro. Tem temperatura baixa? Deu, deu. Deu fumacinha aqui. Tem um termômetro aqui, ó. Menos 10 aqui, ó. Mas deu fumacinha? Deu fumacinha na boca? Deu, deu, deu. Deu, deu. Deu, 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 Dots. Mas falta mais um, falta mais um, pô. Deu temperatura baixa e Dots. Orbe Santasma, você mesmo falou, Max, que tinha dado Orbe, não foi? Não, não. Tá doido, mano? Não, era na outra, pô. Esse fantasma tá bem pacífico pro meu gosto. A vela, acho que apagou a vela, a vela vai chegar a apagar sozinha. Não, ela apaga. Ela acaba. Gente, mas o crucifixo era pra tá meio que queimado? Não, ela que queima. Mano, alguém falou que deu Orbe aqui, mano. Vendo na câmera, não tô nem... Caraca, só você ouviu, velho. Pega o MF aí pra ver o que que dá, então. Como podemos ver, às vezes o... Ai, ela tá atacando. Eu vou morrer, eu vou morrer. Acabou. Eu morri, morri. Claro que eu morri. Mas é claro que eu morri. Eu tô do lado da bicha. Filha da puta. Caraca, eu morri de um jeito muito interessante. Será que era pequenininha, mano? Eu acho que não era pequena, não. Eu não vi ela, né? Ela não apareceu, maldito. Nossa, o Demi é novo, mas também morreu ali, gente. Coitado. Droga. Tá tirado, mano. Tá, eu botei outra câmera ali, eu vou lá ver Orbe, mano. Tô ligado, Max. Tô ligado. É, é importante. Ó, que ligeiro, tá indo embora. Tá indo embora. Que ligeiro. Caraca, puta. Sinks. Sinks. O Dot veio pro meu lado. Ele veio na direção da câmera, correndo aqui, mano. De frente, mano. Puta que merda, gente. Ele veio correr de frente, mano. A gente tem que tirar uma foto fantasma, velho. Sinks, não, sério. Fica olhando o Dot isso aqui. Fica olhando o Dot. Fica olhando, fica olhando. Ele veio de frente, Sinks, pra cá. Você não tá entendendo. Ele veio correndo direção à câmera. Aí, ó. Ah, não. Agora passou o contrário. Passou o contrário. Bota na outra câmera. Opa, não. Essa não. Aí, a outra aí, a outra aí. Tira o Nikebiz aí, pra ver o bicho. Só que ele tava... Não, a outra viu melhor, pô. Dessa aqui viu melhor, ó. Só o carrasco tá lá, Pedinho. Ele passou o guadaço, agorinha. Para quieto, Max. Oi, fala aí, Charles. Tudo bom? Oi. E aí, Max? Venceu? Beleza. A gente tá aqui no Dot. Ah, beleza. Eu tô aqui desde sozinho. Sim. Cadê a câmera? Eu vim tirar foto. Tá comigo. Tem uma comigo, pelo menos. Ah, vou entrar. Tem que tirar. Fantasma, Chasco. Boa sorte. Ah, não, mano. Eu só peguei pra poder passar pra você, sim. Pareceu que ficou flicando bem logo. Vixe, eu passei no corredor, ela cantou, mano. Tipo, do meu lado agora, mano. Vim porra. Ih, rapaz. Ih, a pessoa morta. Aquela tia zona bizarra agora. Onde é que tu tem três anos, me diz? Ih. Nossa, chegou na frente dele. Ah, ela quer pegar ele, mas não consegue. Nossa, que cagado, velho. Ah, morreu. Foi pego em seguida. Ô, desgraçado. Você fica fazendo esse barulho, ela descobre a gente. Você é burro. Ai, que loucura. Direto. Você estava usando isso aí, velho. Que rage. Oi. Ela ficou abrindo e fechando a porta do meu armário, cara. Várias vezes até me matar, velho. Pior que eu vi, eu estava aqui dentro olhando. Ela veio, ela abriu, saiu. Aí, eu não sei muito bem se foi o... O Carrasco acabou de colocar a culpa no Sinks. Porque ele estava fazendo barulhinho do rádio. O som aqui, quando está morto, ficou bem baixinho, né? Agora, eu quero saber de onde é que ela tem três anos. Por que ela falou que ela tem três anos? É a mulher, aquela deformada lá, cheia de cicatriz e tal. Isso. Aqui, aqui, ó. Mentiu a idade na alta. É a idade, mano. Não, e o pior, Demi, não é isso. Ela abriu a porta da garagem e ainda foi no meu negócio, cara. Cara, ela foi muito seca em ti e sempre que fazia o barulho do rádio, ela ia em ti. Eu acho que foi o rádio mesmo. Não, mas eu não apertei o rádio. Não, mas eu não estou falando de ti. Eu estou falando do Sinks. Sabe quando você fica apertando e fica dando aquele... Sim, sim, sim. Ele ficou fazendo isso aí e ela ficou te caçando. Foi muito louco. Nossa, mano. Tanto que o Carrasco falou isso. Enquanto você estava morto, o Carrasco saiu correndo e falou... Cara, como é que tu fica fazendo isso aí e ela vai matar a gente e tal? Como foi você? Olha a câmera, como é que está? Você está vendo uns vultos passando andando ou não? Eu vi. Eu vi agora. É, eu estou vendo toda hora, cara. Uns vultos passando andando. Parecia um manequim. O que é que falta, hein? Não sei, mano. Não tá, velho. Para mim é a orb, mano. Eu estou falando. Eu vi alguém falando que é a orb. Eu vi alguém falando que era a orb, mano. Morreu desde... Já foi... Vou botar escrita porque a gente não está dando nada e não é a orb não, mano. Ah, nem dá escrita, mano. Pois é, já deu dots, temperatura... Eu vou tacar um MF, Mariano. Vou tacar um MF. Sustento. Bom, eu vou botar orb mesmo. É, eu botei a Yurei aqui também. Eu não volto mais lá dentro nem que me paguei um milhão. Com um milhão ele volta. Não, era Yurei mesmo. Eu falei que era Yurei, mano? Yurei mesmo. Vire uma foto do fantasma. Utilize o sensor de movimento para detectar o fantasma. Purifique a área em torno do fantasma usando um incenso. É o nome dele, é John Jones. John Davis. John Jones? Ih, você foi a cara. É John Davis e não sabemos se responde... Cadê o Davis? A Dave Jones? Tá, fechou então. A foto do fantasma é comigo. Eu vou pegar aqui já a câmera. Rapaz, Demi, peitou agora, hein? Ah, então toma aí. Eu tinha até pego aqui. Vou levar o sensor então. Fechou. Mas essa casa é profita. MF está comigo. Não, não. É o Spirit Box. É o Spirit Box. Quem está levando? Eu não estou levando não. Estou levando só MF, câmera e lanterna. É isso aí. Ah, lembrei dessa casa. Realmente. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Ô, Max. Ô, Max. O Max está vivo ainda? Eu acho que o Max ficou mundinho, velho. Eu achei que ele ia ter aquele bug lá. Gente, eu estou falando. Ah, agora está saindo. Agora está saindo. Eu acho que o Max bugou, mano. Eu acho que o Max bugou. Não bugou então, pô. Fala aí, fala, Demi. Não, não. É porque eu acabei de achar um piano. Era só isso mesmo. Ah, tá. Eu estou ligado, tá? Valeu, Demi. Eu lembro bem do que aconteceu. A última vez chegou perto de um piano. Não fale em piano que o Six tem trauma. Ele ficou tipo meia hora com o amigo aí, tentando passar da parte do p... Amigo aí. John Davies. Pare de ser bunda mole, John Davies. Pare de ser um patetinha, John Davies. Tem sorte? Não, ué, Rish. Cate as cara aí, John Davies. Caraca, que fantasma bundão. Ô, gente, eu acho que a gente acabou de descobrir o fantasma mais bundão do jogo. Por quê? Porque ele não aparece, cara. Nem o MF tá fazendo nada. É o John Davies. O nome dele é o Zé. Eu falei um monte aqui já, pô. É aqui, ó. É aqui em cima. Com certeza. Deu 13 agora. Você está aqui? John Davies. Nossa, nossa, cara. Esse quarto aqui sempre dá sinal de áudio. Esse quarto aqui sempre dá sinal. Olha, eu vou jogar o MF aqui no chão, velho. Vou ficar com a câmera já, porque eu tô preparado pra tudo. Ô, 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 ô. Ah, não, ô, Demi. Tira a foto do osso aqui, ó. Do osso? Opa. Que belo osso, hein? Vou vender essa foto aqui como NFT. É, esse fantasma aí tá de boa, né? O John Davies. O John Davies é da paz, tá ligado? Ele compartilha a casa com a gente numa boa. Ele tá bem de boa aí, deitado em alguma cama. Eu nem sabia de nada. Pessoal, acho que a luz aqui tá piscando. Alguém morreu? Eita, ó, o bicho tava aqui, é o véio, o véio. Pois é. O Max, acho que foi de encontro com o véio, mano. Ô, mas, nossa. Aqui na cozinha, dentro desse banheiro aqui, ó. Caramba, onde? Eu escuto sua voz, mas eu não sei onde é que tu tá. Carrasco, acho que vai dar ruim. Acho que ele morreu. Não, morri não. Tomei um house violentíssimo. Tá muito alto o som do deitado. Dentro desse banheiro aí eu vi o vulto dele, mano. Eu vou pegar o MF lá em cima, tá? Atacando, atacando. Caraca, velho. Eu levei a morte pro churrasco. Eu acabei de matar o churrasco. Eu levei o bicho até o churrasco, ele tava perto da porta. Lá em cima. Mas eu acho que ele veio de baixo, tá? Ué, então será que ele tá lá em cima? Eu não tô entendendo. Ele era um lobo em pele de cordeiro, esse monstro. Cadê a pia e a escrita, meu Deus? E deu MF também? Meu Deus. MF quanto? Tá dando dois só. Deu escrita e mais o que, velho? Foi só escrita até agora. Cadê a câmera? A filmadora, a filmadora. A filmadora não tava comigo. Eu tô só com a camerazinha na mão. Tá atacando. Que isso? Olha aqui, tira a foto aqui, Demi. Tira a foto aqui. Tira pra daí. Tira pra daí. Cadê? Cadê? Tira pra daí. Uh, tirei. Aí, boa. Cadê a filmadora? A filmadora. A filmadora eu acho que deve estar lá em cima. A filmadora tá aqui no chão, tá aqui no chão. Tá, eu vou deixar pra ti que eu não sei posicionar esse trem. Eu sempre largo pra fora. Bom, o que mais que a gente pode fazer lá que eu não tô muito ligado? Temperatura. Leva um Brugy Pix aí. O sensor, já pegou ele? Eu tô com tudo aqui, na real. Realmente não dá pra ver muita coisa. Boa, tu ficou vivo, né? Ah, não passou ainda. Passou? Tá vivo? Tá vivo, boa. Eu tô olhando aqui agora na câmera. Eu tô olhando a câmera aqui e, pelo visto, não é dots, não. Orb também, nada. Pelo menos, não nessa câmera. Deixa eu ver. Não. Nessa câmera, nada. Deu orb, deu orb. Passou, passou um orb. Passou. Eu vi. Mas foi, tipo, muito sutil. Foi uma bolinha descendo aqui, assim, ó. Mas certeza que eu vi orb. Tá, espera. Orb, escrita. Spirit Box. Não dá mais. Spirit Box. Spirit Box. Ou... Não dá mais impressão. Ou temperatura baixa. Mais temperatura baixa. Ou pode ser temperatura baixa. Tá, tá bem fácil, hein? Só que a gente tem que passar o incenso lá também, né? Uma missão. Como é que tá sendo esse incenso? Vou lá tentar falar com ele. Cara, ele responde a todo. Não, a gente não dá pra saber, tá ligado? Eu vou passar aqui, velho. Não fala ainda. É F. É F. J.G. É F. Boa. Caralho. Foi você mesmo? Você está aqui? Espero que não. Você está aqui? O que foi, mano? Ele respondeu? Sinks? A temperatura está alta ainda, Sinks. Eu vou lá pegar um termômetro. Cadê? O que eu vim pegar, meu Deus? Eu vim pegar o... Você está aqui? Olha lá, não aparece aquele X, mano. Tu fugiu também. Cagão. Cagão. Ô, Demis, tá me ouvindo? Tô, tô. Mas pra quê? Ah, tá. Não, é porque o Speedball... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É quando aparece o X, quer dizer que ele ouviu você. Mas pra mim não tá aparecendo. Fala alguma coisa aí. Você está aqui? Você está aqui? Ah, apareceu? Apareceu? Ah, então não tá aparecendo comigo, não. Então vai lá, fala com ele. Ah, parabéns pra mim. Ó, ô... Tu pegou aqui o negocinho da temperatura ou não? Cadê? Joga aí. Ah, mas quando dá a temperatura baixa, sai a fumacinha da boca. Davi, Davi, alguma coisa... Eu não lembro seu nome. É, pra ficar sozinho não precisa... Pra ficar sozinho não precisa sair da casa. Precisa, pô. Porra, caralho. Você está aqui? Nos deu um sinal. Tá, apareceu o Xzinho, mas não deu nada. Quer chutar o Speedball? Eu tô me cagando pra esse cara, velho. Eu não sei, eu não sei o que eu faço na minha vida. Ah, vambora, vai. Vamos chicar a maré aí, Speedball. Isso é nóis. A não ser que... Pera. Será que é por causa das iluminação, não está dando temperatura baixa? Pode ser, hein? Bom, mas você não chute então, né? Se der certo bem, se não der, amém. Vai, dá, vai, dá. Mas quando vai ver, nem tinha orb, tá ligado? Eu vi errado naquela hora. Ah, Demi. Porra, aí muda tudo, velho. Demi, e agora, velho? Pior que eu não vi orb nenhuma vez, mano. Ah, não, vi agora. É orb mesmo. Ah, então tá. Beleza. Bom, eu não fico louco sozinho. Ah, mano, Demi me matou, velho. Nossa, eu te matei muito hard, era Mari mesmo. Certão. Mas não tá dando Spirit Box. Acho que o Spirit Box não tá detectando minha voz. Não tá aparecendo que xizinho lá, velho. Fala no TF. Mas... Vocês tentaram com os dois, ou não? Ah, o Demi tem... Eu tentei, eu tentei. Gente, né? Vai, 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 vai. Só vezes eu vou pegar o Spirit Box, hein, gente. Não, peraí, deixa eu testar aí, deixa eu testar aí. Eu tô gostando de ir com a câmera, a câmera ficou muito legal agora. Eu vou de MF também e lanterna, né? Fantasma, apague a vela, tranquilidade, obtenha uma média de sanidade de abaixo de 10%. Que é molinho. E repila o Fantasma usando o incenso enquanto ele estiver caçando. Mano, esse aí, eu nunca, acho que eu consegui esse uma vez só, mano, de repelir na hora que ele tá caçando. Cara, eu nem sabia que dava pra fazer isso, que legal. David Johnson, hein, David Johnson. Eu vou tentar, eu vou tentar fazer esse aí do incenso, pode ser. Ih, mano, não tem, não tem isqueiro. Por que que eu não pegou? Por que que eu não pegou? Ah, não, por que que eu quero ir fazer um isqueiro? Você está aqui? Faltou isqueiro. Então a gente meio que fracassou em um objetivo já. Você está aqui? Nos deu um sinal. Ó, ficou pretinho, ó. Nos deu um sinal. Ficou pretinho, ó. Tá ficando, tá ficando, aham. Você está aqui? Nos deu um sinal. Hello, it's me. Nos deu um sinal. Nada. Cara, hoje eu tô ficando muito hard no vácuo no Spirit Box, velho. Me dá um sinal aí, vai. É, tá tendo uns barulho aqui em cima, né, mas... Eu não vi no sótão ainda, eu vou subir então pra ver, tá? Cuidado que o som é grisíssimo, hein, David. É, boa sorte, amizade. Cara, aqui tá fazendo muito barulho aqui em cima. Nos deu um sinal. Caraca, deu medo agora. Nos deu um sinal. É, por enquanto nada aqui. Nos deu um sinal. O senhor, você já ouviu o Mestre falando na parabólica aqui, velho? Na antena da... Não, eu dei um dito, tá ligado? A primeira vez que ele falou. Ela tinha falado... E o DM, e o DM, já viu? Já ouviu, já ouviu? Não, ainda não. Nossa. Cara, é um dos bagulho mais sinistro do jogo até agora, mano. Aqui chiou, hein? Não queria dizer nada, mas ela ficou lá embaixo. Pessoal, ela atacou. A gente tem ideia de... Tá aí embaixo mesmo? É, tá por aqui na cozinha, eu acho. Cadê a lantana do marmita? Tô descendo, hein. Você está aqui? E ele tinha acabado de falar que o bicho ia ser bruto, né? E agora? Lascou. Esse barulhinho do relógio, cara. Uso o negócio quando ele está atacando. Olha que medo da porra. Eu... Eu precisava saber se você estava vivo. Não, porque ele estava atacando ainda, não estava? Será que ele está no banheiro? Eu tenho certeza que ele está aqui embaixo. Ele saiu daqui. Você está aqui. Eu deixei o caderno aqui em cima da ilha. Nos deu um sinal. Aqui! Ai, caraca! Foi aqui. Respondeu o Spirit Box. Nossa, pareceu um porco, mano. Nos deu um sinal. Foi aqui no cantinho? Olha que legal, dá pra ficar conversando com ele. Ele falou behind you. Que fofo, você me respondeu. Eu estou feliz. Me deu um sinal. Não lembro, mano. Behind you. Pera aí. Behind you pra lá e behind you pra cá? Pera aí, você está onde? Você está aqui ou está ali, velho? Você está aqui? Não, é pra cá mesmo. Ele está pra cá, ó. Ele está aqui na cozinha, bicho. Ele está na cozinha. Ele está na cozinha. Eu não sei se eu já me escondo. Caraca, a voz dele é bizarra, mano. Toma aí, seu brinquedo. Vocês querem ver no caminhão, rapidão? Eu acho que sim. Tem uma saída aqui por trás, né? Ih, está trancado. Não, está trancado. Não, está não, pô. Eu saí pela porta aqui. Ele está atacando. Ele está atacando. Eu saí, o bicho atacou, velho. Estou indo para o caminhão, hein? Fiquem vivos. Boa sorte. Cara, só deu spirit box? Ah, a gente não colocou uma câmera lá, né, velho? Só deu spirit box, aham. Até agora. Pelo menos pelo que eu me lembro. Em cima da mesa... Oh, deu orb. Verdade, deu orb. Nossa. Um monte ainda. Tem muito top, colocou a câmera lá. Spirit box. Tá, o que que pode dar, então? Óbvio. Mari de novo. Mari e o Kai. Nunca vi esse o Kai aí. É, escrita fantasma é Mari e o seu o quê? Dots? É, Dots ou... Ou escrita. Dots ou escrita? Dots ou escrita, desculpa. Eu estou falando direto sem apertar o botão, cara. Eu fico te respondendo aqui sem apertar o botão. A gente tem que posicionar uma nova câmera lá e colocar outro Dots. Bom, câmera tem... Dots, eu não sei. Qual é o Dots? Esse aqui? Esse verdinho aqui? Esse aqui de baixo? Ah, é aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Parece PSP aí, ó. Ah, tá. Hello! Caralho, tá atacando já. Não dá dessas, mano. Não joga o bicho em mim nessas horas. Perdeu. É meu agora. Meu, sim. Ó, porra. Não tá jogando minhas coisas pelo meio do caminho, bicho. Perdi metade das minhas coisas. Tô vivo, tô vivo. Nem creio. É bom, velho. Meu Deus. Nem creio. Ai, caraca. Deu tudo certo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô vivo. Não, ainda não coloquei, porque quando eu tava chegando, o bicho já atacou. Tem que jogar isso aqui aí, que é o crucifixo. E colocar o Dots. Onde é que eu coloco o Dots aqui, assim? Tá bom, assim, né? Não sei. Pasco. Cara, eu me escondi no escuro, velho. No escuro. Eu taquei o crucifixo lá. Ele ignorou o crucifixo, velho. Opa. Passou? Passou. Tá vivo, Sinks? Meu Deus, é só eu agora. Muita calma nessa hora. Bom, bom. É. Tem que ter calma, né? Tem que ter paciência também. E manter a tranquilidade, a calma, constância, é claro. Vamos olhar pra essa linda paisagem aqui. Bastante verde. Assim como é feito também o dos carros, né? E é isso. Passou, passou, passou. Beleza. Achei que eu ia ficar aqui o dia todo. Deixa eu sair. Demônio. Como é que tá aqui a minha situação? Zero. Ah, top. Todo mundo morreu. Que coisa linda. Put... Não creio. Colocaram um bagulho na frente da câmera, bicho. Essa câmera nada, nada. Câmera nada. Assim fica pior ainda. Bom, a escrita tá bugando bastante. Eu acho que eu vou chutar a escrita. Eu vou mandar o chute na escrita, que é o Mari. E seja o que Deus quiser, porque o Dotson não tá aparecendo. Hello. Mari, é ele. E, me... Era Mari. Ah, era Mari. Ah, eu nem tava lá dentro, tá ligado? Oi. Dá pra ver. Dá pra ver, né? Vê normal, vê normal. O que que dá pra ver? Tipo, quando... Alguém morre, quem tá morto também vê o outro pelas câmeras. Então, assim, tipo, a gente tava vendo churras andando lá morto, entendeu? A gente vendo pela câmera. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É que vocês botaram o nome do fantasma e foram embora. Sorte que o DM não entrou. Eu fui ali pra passar, mas eu como fantasma, eu tava com medo. Porque, tipo, ele tava derrubando as coisas e tava fazendo uns barulhos. Do nada, tá ligado? Tá, caralho. Esse daí era bizarro. Mano, mano. Mano, como assim, velho? Eu sou fantasma. Esse bicho era bizarro.